Olá, sejam bem-vindos ao canal S News. Eu sou a Renata Macedo Rangel, advogada especialista no direito do trabalho para empresas. E hoje eu vim trazer mais uma novidade para vocês. A medida provisória 936 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, foi convertida em lei agora, segunda-feira, dia 6 de julho, e recebeu o número 14.020 de 2020. Essa lei ratificou a medida provisória, porém trouxe algumas mudanças importantes que empresários e empregados devem estar cientes a partir de agora. O importante é que a primeira regra que alterou da medida provisória é a faixa salarial. Então, as empresas que já estão acostumadas de firmar acordo individual ou coletivo com os funcionários devem observar essa faixa salarial que houve mudança. Importante, então, observar lá na lei qual foi esse salário e quais essas faixas que você deverá observar, que o RH deverá observar para, então, firmar esse acordo, seja individual ou coletivo. A empresa, então, terá que verificar todo o procedimento que a medida provisória já trazia e que a lei manteve, que é o prazo de comunicar ao governo de 10 dias do acordo, né, entabulado entre empresário, empregador e empregado, e esse prazo do governo de pagar, então, o benefício de até 30 dias dessa data que foi informada. Esses prazos, para informar o governo, eles precisam ser obedecidos. Caso contrário, o governo não pagará esse benefício nesse prazo estipulado. Também a comunicação do sindicato. Esse é um requisito muito importante que as empresas devem continuar observando. O sindicato deve ser comunicado naquelas hipóteses de acordo individual, ok? Esse comunicado pode ser feito ou através do WhatsApp, se tiver o contato do sindicato, ou pelo e-mail institucional do sindicato, ou se tiver qualquer dificuldade de contato com o sindicato, pode enviar, inclusive, correspondência com a AR, ok? O importante ponto que veio com a lei faz referência à gestante. Nós tínhamos muitas dúvidas ainda com a medida provisória referente à gestante. Se a gestante tivesse o salário, a jornada reduzida e o salário reduzido, ou um contrato de suspensão, eram muitas as dúvidas de como ficaria a sua licença maternidade, o valor da sua licença maternidade. Então, a lei 14.020 veio para tirar essa dúvida, ou seja, a gestante não terá esse prejuízo. Ela pode ter tido a redução do contrato, da jornada de trabalho, ou salário, ou suspensão desse contrato, que o seu auxílio maternidade, ele será considerado, terá como base de cálculo a sua última remuneração integral. Então, ela não terá prejuízo com relação a isso. E outro ponto importante também, referente à gestante, é que ela, a partir do momento do fato, né, que a gente considera o parto, ou então o atestado médico de 28 dias, a partir desse momento, a empresa precisa informar o governo que ela, desse fato, né, ou do parto ou do atestado, o governo vai parar de pagar o benefício emergencial, ela vai entrar na licença maternidade. Entrou na licença maternidade, ela após terá aquela estabilidade normal da gestante. Somente encerrada a estabilidade gestante, é que vai contar, então, a estabilidade do contrato de redução ou de suspensão. Então, essa estabilidade, essa garantia de emprego que ela tem com o auxílio maternidade, após encerrada, será somado, então, essa garantia da medida provisória que foi ratificada pela lei 14.020. Então, só contará essa garantia, essa estabilidade, após encerrada, então, a garantia da gestante. Isso também será válido para a empregada doméstica. A lei foi bem clara a respeito disso. Outro ponto importante, que também causava dúvidas com relação à medida provisória, que a lei trouxe agora esclarecimentos, é com relação ao aposentado. O aposentado, ele não vai receber o benefício que ele recebe a aposentadoria. E tinha muita dúvida a respeito a respeito se podia suspender ou reduzir o contrato de trabalho do aposentado. A lei trouxe que pode, sim, embora ele não vá receber o bem, que é o benefício emergencial, ele pode ter o seu contrato suspenso ou reduzir a sua jornada e salário, mas, em contrapartida, a empresa terá que pagar um valor de ajuda compensatória no mesmo importe que seria do benefício emergencial, caso ele tivesse direito de receber. E aquelas empresas que têm um faturamento bruto de 2019 acima de R$ 4,8 milhões, além do valor que caberia de benefício emergencial, ela também terá que pagar 30% do salário do aposentado. Então, há essa diferença aí entre empresas que recebem, que tiveram faturamento menor e maior de R$ 4,8 milhões em 2019. Tem essa regra que deve ser observada também.